E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Rising 3. Eu tô aqui com a minha cabeça de dragão. E a gente volta pro nosso gameplay. E nesse vídeo, galera, eu vou estar explorando o cenário aqui, o mapa. Porque faltam pegar umas paradas no meio do caminho. Tipo, final trágico. Eu acho que é aqui dentro, não é? Que tem um final trágico. Não, aqui tem arma de fogo. Granada. Acho que é em cima do helicóptero. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou estar explorando a cidade nesse vídeo aqui. Pra ver se a gente consegue mais armas. E uns itens novos. Nossa, mas como que eu subo aqui, mano? Rapaz, deixa eu subir nessa rosquinha aqui. Então não dá. Não dá. Agora não. Vamos dar uma matada nos zumbis aqui. Não dá. Tem que dar uma volta aqui. Dar uma volta aqui. Subir aqui. Ih, mano. Não tem como não. Bom, vamos cagar pra esse lugar aqui. Vamos embora. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Essa porta aqui não abre. Nossa, ela é com a cidade de zumbi, mano. Caramba, é muito zumbi. A gente tem que subir num lugar alto pra poder olhar. Ainda bem que eu fiz essa lança aqui. Pera aí. Agora sim, mano. Tô num lugar alto. Vamos comer um hambúrguer. Aê. Bom, como é que a gente sobe ali em cima do helicóptero? Certo. Isso é ruim. Depois eu vejo isso. Tem um final trágico dentro dessa casa aqui, mano. Finais trágicos dão ponto pra gente. Beleza, abre. O cara morreu como? Tem gente que tu chega na casa e tu... Eita porra, um lança-granada. Cerveja. Isso é um lança-granada, velho. Não. Não é possível. Como é que essa pessoa aqui morreu? Jorte de basquete? Olha só a nossa roupa. Não sei se essa é boa. Caramba, mano. Vai, não consigo bater. Vamos ver como que essa pessoa morreu aqui, coitada. Oh, meu Deus. Uai. Aparentemente, ele... Tomou café e morreu. Tipo, não tem como saber como que morreu. Vamos olhar o mapa. Ai, o que é isso aqui? Vamos vir aqui desse lado aqui e dar uma olhada. Vamos explorar essa vizinhança. Pegar o máximo de coisa que tiver pra pegar. Antes de avançar na história. Sai, zumbi. Um esquemático. Bastão com espinho. Olha só. Prego. Bora montar. Isso vai servir. Pego lança granada. GG, mano. Muito bom, mano. Vamos vir aqui dentro. Uma estátua. Do Frank. Ponto de atributo. Vamos gastar com o que esses pontos de atributo? Vamos pegar combo, vai. Com arma contundente. Eu quero usar o especial dessa... Bastão. Aí. Vamos embora. O que mais tem pra explorar aqui? Tem uma estrela aqui. O que significa isso? Usando apenas as mãos? Vamos embora. Ah, não. Peraí. Como é que eu uso apenas as mãos? Como é que eu uso só as mãos? Parece que tem uns amigos. Eu tenho que largar as armas. Como é que eu uso só as mãos, mano? Já era essa missão aqui. Já era essa missão aqui. Já era. Vamos pegar um esquemático. Alde com espinho, mano. Essa missão não vai dar pra fazer. Droga. Eu queria cancelar essa missão. Vai acabar. Não vou precisar cancelar nada, não. É pra isso que o balde com espinho serve. Tem que enfiar na cabeça do zumbi, ele explode na hora. Vamos tentar fazer agora o desafio ali em cima? Agora que a gente não tem arma pra usar. Aí sim, vambora. Toma. Nossa, tem muito pouco zumbi aqui em cima. Tem que descer. Beleza. Nossa, tem que matar mais zumbi do que isso. Aqui vamos, nossa. Nossa, não mata, mano. Nossa, não dá. Não dá, mano. Não dá, mano. A gente tá muito fraco, galera. Muito fraquinho. Muito fraquinho tá o nosso boneco. Vamos fazer outra coisa. Aqui tem um esquemático. Vamos pegar ele. Meu Deus do céu. A Estim tá... A Estim me trollou aqui. Abriu o layout dela. Vambora. Olha a comida. Eu pensei que dava só matar os zumbis nesse nível, mas a gente tá fraquíssimo pra fazer aquilo ali. É aqui embaixo? Negócio? Parece que é aqui embaixo. Olha só. É bem aqui. É um jogo. Não pega a caixa, não. Pega aqui. Amaciante. Isso não conta como porrada, né? O amaciante não vai contar como um soco. Amaciante seria o quê? Luva de MMA e escapamento de... Ah, não. Não vai contar. Não vai contar. Espera aí. Deixa eu matar esse zumbi. Pra eu poder fazer o item. Bora, 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 bora. Legal. Ah, isso definitivamente não conta como arma corpo a corpo. Quer dizer, como o soco, né? É uma arma, não é soco, tá ligado? Bom, aqui tem dois esquemáticos. Vamos entrar aqui. Se a gente conseguir, né? Não tem como entrar aqui. Fechado. É da história, provavelmente. Lugar da história, não tem como entrar. Vamos dar uma olhada pro outro lado da cidade. Pegar essa motoca aqui. E... Tem item pra cá, pra dentro. Ou é pro outro lado. Não, não é aqui dentro não, mano. Lá atrás. Vamos dar uma olhada lá atrás. Puts, não tem como atravessar. Tá tudo trancado aqui. Tocou o alarme. Vamos passar com o rolo compressor do zumbi, mano. Nossa, vai ser muito malo isso aqui, galera. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. A bomba vai explodir Caramba, mano Sai, maluca Beleza Não tem mais o que fazer aqui, né Deixa eu ver se tem coisa pra esse lado aqui Tem uma estátua pra cá Não, mano, olha essa roupa aqui, galera Ideia ruim Eu vou jogar assim, galera Não, não, não Eu vou jogar assim agora Já era, mano Simbora Eu vou jogar assim Acho que não tem mais nada pra gente pegar aqui, sinceramente Tem um inimigo aqui Que é tipo um chefão Que eu tô com medo de fazer agora e morrer Como eu faço agora Vamos fazer Vamos fazer esse cara Vamos lá fazer esse maluco Pronto, morreu Vamos tomar um whisky Refrigerantezinho aqui Pronto Tem algum Olha, tem um esquemático aqui Soco de dragão O que isso aqui faz? Não, jogo Peraí Motor de moto Quanto mais luba de boxe Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos montar Vamos ver o que ele faz Legal Caralho Vamos testar no chefão Não, 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 não É um falco punch Entre, gafanhoto Encontre refúgio No jardim pacífico Que merda Os zumbis entraram Você tá bem? A doce raiva Corre por nossas veias É assim que o universo Nos mostra nosso alvo Olha, só porque tá falando engraçado Não quer dizer que faça sentido O espírito do universo Massacrou minha felicidade Portanto Também devo massacrar Todos que perturbarem Meu jardim da paz Devem morrer Deus Você fez isso Eles só procuravam abrigo Não tinham o direito De matá-los Você vai perecer Assim como os outros Ah, porra, mano Pronto pra você É o Ender Bezerra Toma soco Toma socão Toma socão Vou ficar dando socão nele Toma E se eu bater no bombo Ai E se eu bater isso E se eu bater isso nos gongos Cadê ele Mano Ele dá muito dano, cara Toma Socar um foguete Ai Toma um refrigerante Toma Cadê esse cara Bem maluco Vai se ferrar Nossa senhora, velho É muito dano Tomou um Shoryuken Vai tomar Vem, maluco Terra do desejo Céu da necessidade Abraça minha luz Roube o fim Saiu Ele tava meditando Eu derrubei ele de lá de cima Toma Caramba, mano Por que me abandonaste? Fui demitido Minha esposa Me trocou Por um vendedor De geladeiras Meu Deus do céu Meus filhos Viraram Moleques malcriados Agora isso? Uma maldita epidemia De zumbis Isso é sério? Vai se ferrar Seu merda Seu merda Seu merda Seu merda Seu merda O jogo Dead Rising É maravilhoso Galera Vamos pegar A arma dele Não tem esquemático De fazer nada Com a arma dele Infelizmente Ou tem Tem ou não tem Não, cara Eu não quero isso não Eu queria fazer alguma coisa com essa lança aqui, mano A gente pegou uma chave Agora não O que será que ela abre? Vamos dar uma olhada No que é que a chave abre Será que ela abre o jardim? Vamos andar com o surco de laranja Nossa senhora Olha essa velocidade Pra cá pra trás Tem mais uma estátua Vamos pegar ela Antes de ir embora Será, o que que é isso? Ah, um alto-falante, mano Quebrei Filha da puta Fica falando no meu ouvido Uhum Aqui tem uma morte engraçada, né Morte trágica Morte engraçada Aqui dentro Aparentemente Não tem absolutamente nada Aqui é uma loja de PCs, mano Era pra gente ter coisas Pra fazer aqui Talvez se eu subir aqui Eu acho uma safe Ah, olha só A seta indicando pra onde é que tem que ir A gente bobeando aqui Por que que tem uma estrela aqui? Mate, quantos zumbis consegui dentro do limite de dentro? Vou matar o máximo aqui Que eu consegui, mano Ué, não tem como Era com o que? Ah Agora tá aparecendo uma zumbi Vai, desgraçado Ah, não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo de matar Nossa, a gente tá ruim, mano A gente não faz nenhum desafio Não consegui completar nenhum desafio, mano Que merda Vamos pegar item aqui, vai Cortador O que que esse cortador faz? Eu não curti muito essa luva de MMA, não Gostei mais do machado Gostei mais da outra luva de foguete O que que esse cortador faz? O que que esse cortador faz? O que que esse cortador faz? É muito roubada Morreu tudo? Faltou o zumbi Acho que morreu tudo agora, né? Zona segura limpa Beleza, agora os armários estão disponíveis Duble 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 disponível no guia de sobrevivência Aumento o dano casado com ataques desarmados Olha, dá pra fazer isso aqui Agora aquela missão lá De bater nos inimigos, né? Só na mão A japonesinha Sobrevivente Que tá aqui O que mais que a gente pode pegar aqui nesse lugar? Morte trágica Final trágico aqui encontrado Ué, não tá matando Ah, agora tá matando Bom, acho que não tem muita coisa pra pegar agora não, né? A gente podia voltar pra Honda agora, né? Seria o correto Não tem nenhuma missão secundária Vamos falar com ela Cara, a gente matou muita gente aqui, galera A gente faz vezes tocou Tocou o Rebu no lugar Como diria meu pai Tocou o Rebu Ai Perdi vida Comer rosquinha Vambora E aí, gordinha Opa, tem um negócio aqui, ó Pra gente pegar Caixa surpresa Ah É com bonequinho Olha que legal Eu não tinha feito a caixa surpresa ainda, né? Incrível Depois eu testo isso aqui, mano Vamos pegar nossa luva Nosso soco de foguete Vamos falar com a gordinha Desmarcar o mapa Que tá enchendo o saco aquilo ali Uai, terminamos o capítulo Capítulo zero, né? Vamos continuar Enquanto isso, a busca pela presidente Pedro Que continua em Los Perdidos Vamos agora acompanhar ao vivo A coletiva de imprensa Com o secretário de defesa O ex-general John Hemlock Que já começou Não mudem de canal Ainda não confirmamos a causa da epidemia Mas é quase certo que ela foi iniciada Pela transformação de um infectado ilegal sem chip Que esta tragédia seja um lembrete para os americanos Os chips de Zombrek são obrigatórios Los Perdidos está em quarentena para a segurança dos que estão dentro e fora dela Até que a presidente seja encontrada A ameaça de contaminação permanece alta Portanto, em seis dias Com a certeza de que os sobreviventes foram salvos Não teremos escolha A não ser lançar uma grande bomba incendiária Destruindo toda a vida orgânica na cidade Que droga Eu sou uma vida orgânica, cacete Pedimos que todos os civis Dirijam a uma estação de quarentena militar Para aplicação de chips e evacuação Nós vamos apresentar uma lista de estações Que merda Estação de quarentena na Production Bridge? Caramba Espera, como a gente chega lá? Não dá pra andar e dirigir, não é muito seguro Podemos consertar um desses Ou os dois Reforçar um com o outro Combinar para fazer um mais forte Tá, tá Foi essa a minha ideia Vamos com isso Veja o que consegue fazer E bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano A gente fez bastante coisa nesse vídeo Explorou Deu tiro Comprou um Pegou um vestido bem bacana ali na rua Vamos trocar as botas E... No próximo vídeo a gente continua a história, galera Obrigado por terem assistido E... Falou Isso parece bom Terem assistido Terem assistido Terem assistido Terem assistido